. Que porra é isso aí, neguízo? Qual foi, bratrão? Sujo, bratrão. Qual foi? Tu tá todo mundo com a namuflada aí, fica até escaldado. Lógico que eu tô todo mundo com a boca, na moral, você me fica assim camuflante, pô. Parece que nunca me viu. Obrigado, sou inteligentão meu, sou inteligentão meu. Ah, esse bagulho. Mas fala aí, mano, do teu papo. O que tu tá fazendo aí, macumba essa porra? Na moral, já, cansei, na moral. Só do que, porra? Dinheiro? Então me dá essa merda aí, logo. Calão. Cancei de ficar passando perrengue na rua mesmo, esses perigos mesmo, pô. Agora botaram o exército na rua agora, o bagulho tá de verdade agora, pratão, porra. Esses dias mesmo tomei três pescoços do pré-preto aí, porra. Os malus ficavam escaldados comigo, agora como? Eu que tô no erro com eles, porra. Não tô ligado, as pistas tá salgadas mesmo, esse é o papo que tu tá dando mesmo. Por isso quando é assim, camuflante, tá ligado pra passar como? No meio da galera assim, meio perplexo mesmo, ninguém me nota, sacou? Mas vai, vai, não esconde o jogo não, que porra é essa que tu tá fazendo aí? Eu vou te mandar um papo reto sincerinho, pratão, agora eu quero virar esses bandidos de alto escalão, de morrão mesmo, tá ligado? Inclusive, eu vi na televisão mesmo, os malucos lá é bagulho de lavagem de dinheiro, porra. Bagulho doido. Aí tu tá fazendo isso agora? Aqui, vamos ver qual foi. Pô, meu Jesus, segura minha mão pra não enfiar a mão na cara desse filho da puta, desgraçado, filho da puta! Porra da igreja, porra! Maravilha de lavagem de dinheiro o quê, cara? Na moral, isso é outra parada, lavagem de dinheiro que tu vê na televisão? Ô, negresco, é outro lance, não tem nada a ver com isso aí não. Ô, meu Deus, na moral, que saudade do velho do sete, meu cupad, pra ensinar essa geração nova. Pô, tem maior vontade de conhecer esse velho do sete aí, tu só fala, hein, pratão, que eu vou conhecer esse malucado. Ô, na moral, tu tem que aprender mesmo com o velho do sete mesmo, pra tu aprender a malemolidade, tá ligado? É a malemolência, é a periculosidade do que é mesmo a criminalidade, cupad. Pô, tu tá brincando com a parada, parceiro, tu é muito garoto ainda na igreja. Pô, eu tô ligado, pratão, mas, porra, tu nem explicou aí esse bagulho aí de lavagem de dinheiro, esse caja aí. Demorou, olha só, vou te explicar mais uma vez mais ou menos o que eu sei, tá ligado? É assim, é o seguinte, vamos fazer aqui um supositoriamente que tu tá em Copacabana, aí tu vai lá e rouba cem conto num playboy. Hum, de playboy é fácil, roubo cerurá, carteira, jóia. Beleza, beleza, até aí tá tranquilo, eu tô ligado que tu rouba mesmo, que tu tem talento pra isso. Sabe como? Vamos supor, que tu tá com cem conto, aí esse dinheiro tem que ficar como? Um dinheiro como? Legalmente. Aí tu vai na padaria do José, não, não, de lá, de lá, que esse aqui é honesto. Aí tu chega lá, pega assim e fala assim, José, vou te dar cem conto, tu fica com vinte, me devolve oitenta e fala que esse dinheiro aqui é o dinheiro que eu trabalhei aqui e o senhor tá me pagando. Aí o dinheiro fica como? Legal. Cara, esse bagulho é complicado mesmo, né? Não, realmente, isso aí é alto escalão da criminalidade. A criminalidade top é realmente um pouco mais complexo. Não é mesmo? Deus me livre lá no complexo, tô escaldadão de ir lá pra... Ô, Anibal, 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 calou a boca, calou a boca agora. Olha só meu parceiro, eu tô te falando, animalzinho, que de primeira assim é difícil você entender, tá ligado? Pô, vou te explicar mais uma vez aqui, desenha aí pra tu, hein? Olha só, se liga só, o teu dinheiro da bandidade tem que passar pelo procedimento legal do legalmente, independentemente de qual form for o teu proceder, tá ligado? Saquei, saquei, pô, tem que ter entendimento, hein? Pô, namoro, tem que usar em palavras miúdas contigo de vez em quando? Vou te falar, ainda bem que eu arrumei esse cem conto aí com a dona Maria lá, que ela pediu, ah, negre, que a fritão de salgadinho e tal, na moral que ela me deu, me deu cem conto pra... Ah, na moral, cem conto pra fritar salgadinho, pô, bagulho é doido mesmo, pensei até que foi nesse encontro que eu tava aqui na bermuda, que assim, que é igualzinho mesmo, inclusive até a mesma numeração que eu tava... negre, 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 tu, tu não pula não, velho, não pula não que eu vou te guindar. Primeiramente, digue, digue! Galera, a turnê 2018 do nosso show de stand-up primeiramente de comédia já começou, né, Luizão? E é isso aí, galera, e a nossa agenda está aqui do lado, confere aí, porque o mês de março a gente vai estar Grajaú e Niterói, não é maravilhoso? Exatamente, e o link pra comprar o ingresso ou reservar a sua mesa está aqui na descrição do vídeo, então é só clicar no lugar que você quer e garantir seu lugar, porque vai lotar porra tudo. Vai lotar tudo! E é Pika to fly! Só pai!